Estamos aqui, você sabe de que estrada é essa? Você lembra? Acho que é a BR-352, se não me engano. É. É, logo depois de patrocínio. Antes de Patos de Minas. Antes de Patos de Minas. Indo para? Pirapora. Pirapora, Minas Gerais. Ali, Rio São Francisco, Velho Chico. Paramos aqui no posto, Cinquentão, como você viu, na beira da estrada, para dormir, para descansar. Acordamos que hora, Diana? Cinco e meia da manhã. Saímos? Seis horas. Seis horas, não, seis e meia. Seis e meia. De casa, fomos para Pirassununga, pegamos o trailer que estava lá, descansando, de uma outra viagem que a gente fez, e de lá, viam de ar. Ou seja, estamos na estrada desde as seis e meia. Que horas são? Cinco e meia. No momento são cinco e meia. Cinco e meia. Onze horinhas de piscar. Puxadinha de onze horas, e agora vão a Diana dirigir eu de casa até Pirassununga, depois eu de Pirassununga até aqui. Então agora é hora do descanso, tá bom? É isso aí. Até já. Bom dia, tremerados. Estamos aqui levantando o acampamento, são sete e meia da manhã. Dormimos bem. O calor da gota serena, deixamos tudo aberto, aproveitamos que a gente estava cercado pelos caminhões, porta aberta, janela aberta, maravilha. Fresquinho, ligamos o ventilador e está de boa, certo Diana? Certo. Passou calor? Não, o ventilador foi bom. O ventilador foi bom, de madrugada até esfriou, Diana puxou a cobertinha. É isso aí, agora mais umas quatro horinhas de estrada e chegamos lá. Vamos lá. Chegamos no velho Chico, Rio São Francisco, olha que público é largo, hein? Ó. Êêêêê, Minas Gerais. Pirapora. Não chegamos, hein? Estamos chegando. Não chegamos, hein? A farta. Dois quilómetros. Chegamos aí, galera. Aqui no encontro do grupo Y Campismo. Aqui, ó. Pirapora que deu. Aqui. No rio. Logo atrás, ó. Meu Deus. Abre agora, hein, cara. Abre agora. Chegamos em Pirapora, depois de mil e cinquenta quilômetros, sei lá quantas horas. Vocês acompanharam o comecinho aí da história. Estamos aqui à beira do Velho Chico, dá uma olhada lá, olha que coisa linda. Rio São Francisco e Minas Gerais, coisa linda, linda, linda esse lugar, essa cidade, vale a pena conhecer. Estamos aqui para o encontro de aniversário do grupo Y Campismo, é legal, só que assim, o calor é da Zâmbia, para dizer pouco. Está 45 graus, vou mostrar para vocês um termômetro, 45 graus aqui fora, está complicado, está difícil. Então estou aqui me refrescando no chuveiro aqui, para poder sobreviver, depois eu conto o resto. Estamos às beiras do Velho Chico aqui. Estava ruim, agora parece que piorou. Em Pirapora, pensa numa diversão. Vou mostrar para vocês. Primeiro o Velho Chico aqui. Olá, estou aqui. A orla, a calçada, os três de motorhomem estão para lá. Agora olha o povo. A orla, uma farda. Que piscinal de ramos, que nada. Aqui é o Velho Chico, divertindo o povo. Fez esse papo de piscinal de ramos. É aqui que é o negócio. Fez esse papo de piscinaio de piscinaio de piscinaio de piscinaio de piscinaio. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o Carlos Campelo, que é o presidente do grupo iCampismo. Está promovendo o encontro aqui em Pirapora. E aí, Carlos, como é que está? Oh, maravilha. Graças a Deus, né? Um encontro maravilhoso, com muitas atrações. A gente fala da programação, né? Ah, pois é. Hoje nós estamos indo para o Pirapark, um parque aquático top. E vamos passar o dia lá hoje. E o ônibus vai vir, vai buscar, vai levar. Amanhã nós temos um jantar. E fora isso, tem uma palestra. Tem uma palestra bacana às 19 horas hoje, viu, gente? Não deixe de vir, não. Vai ser muito legal e vai ter sorteios hoje também. Que não é do grupo iCampismo. O grupo iCampismo vai ser amanhã. Bacana, hein? E me diz uma coisa, Carlos. O pessoal que estiver interessado em entrar no grupo, como é que faz? Tem o site, fala com você, o WhatsApp, como é que acha o grupo iCampismo? Tem o Instagram. Tem o Instagram. É só entrar pelo Instagram, o grupo iCampismo, e aí vocês vão ver. Pode entrar no nosso grupo aqui. Aí entra em contato, manda o direct. Manda. Quero entrar no grupo iCampismo, participar do grupo iCampismo, que nós somos juntos. É isso aí. Então entra lá. Eu estou deixando aqui embaixo o arroba do grupo. Aí você entra em contato, já se inscreve ali e já fica com parte das novidades. Exatamente. Quantos carros temos aqui? Hoje nós somos com 60, me parece 62. Eu já perdi a conta. Então vocês são, eu fiz umas imagens de drone e depois vocês contam lá. É, exato, exato, exato. Obrigado. Falou, um abraço. Parabéns, viu? Falou, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto